Olá pessoal, meu nome é Fábio Durello do BJJ Club. Estamos em São Paulo, Brasil, para conversar com Andrei. Andrei, obrigada pela convidação. Muito obrigado por ter convidado a gente. Você vai passar uma finalização da minha guarda. Isso, sim. Submitting from the Hapcar. Vamos! Você ganhou esgrima aqui, apoia as duas mãos no tatame, tira a cabeça do joelho, inverto a base e domina a calça. Agora eu solto a minha lapela de baixo e entrego para a minha mão. Solto o máximo que eu puder e entrego por cima para a minha mão que está aqui atrás. Posso dominar a calça aqui como segurança, vou jogar o meu quadril lá para trás, tirando a cabeça do joelho. Agora eu inverto, jogando a minha perna por cima da sua cabeça e faço a finalização. Ok, vamos lá. Vamos fazer de novo rapidinho, Andrei. Vamos lá, esgrimei. Esgrimou, apoia a mão, inverto a base e saiu. Ok, pessoal, é muito importante que ele escapa da sua cabeça, então ele tem a liberdade de passar a sua perna sobre a minha cabeça depois. Entrego a lapela, saiu o máximo possível o quadril, fica só o pé preso, atravessa a perna por cima da cabeça e finaliza o estrangulamento. Ok, Andrei, fica aqui desse lado. Cara, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença de vocês, é uma honra estar gravando com o BJJ Club. Aposto que a galera gostou. Andrei, Andres do ForB, BJJ Club Jiu Jitsu far beyond the mat. Prost. Prost.